Agradeço a V. Exª e espero receber a mesma tolerância que foi dada à senadora Vanessa, apenas para, em primeiro lugar, esclarecer que nem o PSDB, muito menos a doutora Janaína, são réus e ré, respectivamente, neste processo investigatório. O que se faz, mais uma vez, é a tentativa de desviar o foco da investigação impedindo que se discuta com a clareza necessária os crimes de responsabilidade que foram praticados pela presidente Dilma Rousseff, do PT, que é o objeto desta Comissão Especial do Impeachment. É importante lembrar que foram 53 pedidos apresentados na Câmara Federal e, com a boa vontade que o presidente Eduardo Cunha sempre teve com a presidente Dilma Rousseff, foram arquivados 41 pedidos, 11 estão ainda sob análise e apenas um foi aceito, que é o que estamos analisando. E no pedido inicial, a doutora Janaína acaba de expor, três pilastras básicas fundamentavam o pedido. Um dos pilares dizia respeito à Operação Lava Jato, que não foi acolhido pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, por uma razão óbvia. E precisamos fazer essa leitura política do acordo, do coluio, do presidente da Câmara com a Presidente da República, porque um tentou salvar o outro em dado momento e foi excluído o pedido sobre a Lava Jato, porque não interessava também ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Foi por esta razão que, no seu despacho, mesmo acolhendo o pedido por inteiro, foi excluído a Lava Jato, porque não era conveniente nem à presidente Dilma Rousseff, nem, tampouco, ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aliados neste momento no combate à Lava Jato. Portanto, restaram dois argumentos e nós vamos, em momento próprio, decidir sobre o alcance da análise desta comissão. O primeiro diz respeito aos créditos bancários, aos créditos financeiros, aos empréstimos ilegais. E a grande argumentação que se tem é que não tem a assinatura da Presidente da República. Não poderia ter? Não poderia ter? Ninguém assina uma fraude? É uma fraude fiscal deliberada e é claro que, diante de uma fraude, ninguém vai apor sua própria assinatura? O governo federal usou de empréstimo, sim, e a defesa pode usar o argumento que for, pode chamar do jeito que quiser, pode apelidar da maneira que desejar, mas será sempre um empréstimo bancário que fere a lei de responsabilidade fiscal e configura o crime de responsabilidade em montantes vultosos. Nós estamos falando de mais de 53 bilhões de reais. E foi essa prática criminosa que levou o povo ao desemprego, que empurrou o país na recessão, que está levando a população à desassistência na área de saúde e os brasileiros estão morrendo com Zika, com HN1, fruto de uma fraude fiscal que, claro, não teria nunca a assinatura da Presidente da República por se tratar de uma fraude. Porém, para a admissibilidade desse processo, basta tão somente a assinatura de Sua Excelência, a Presidente da República, nos decretos de suplementação orçamentária. E aí ela descumpre o artigo 85 da Constituição, no seu inciso 6, que diz, de forma muito clara, são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente contra, inciso 6, a lei orçamentária. E restará provado a esta Comissão e ao País que a Presidente cometeu, sim, crime de responsabilidade ao desrespeitar a lei orçamentária e ao descumprir a Constituição, porque a nossa Constituição, no seu artigo 167, diz, no inciso 5, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes são vedados. Está no capo. São vedados. Ou seja, é proibido. E aí vem a lei orçamentária no seu artigo 4º com a excepcionalidade. Ou seja, a regra geral é que... Peço que desconda o meu tempo o choro do bebê. Vou repetir. Vou repetir com a tolerância da Presidência. O artigo 85 reza e estabelece as normas de crime de responsabilidade quando a Presidente da República descumpre a Constituição comete crime de responsabilidade. Quando ela desrespeita a lei orçamentária, ela comete crime de responsabilidade. Portanto, ela descumpriu a Constituição e a lei orçamentária porque a Constituição, repito, no seu artigo 167, diz textualmente, são vedados, inciso 5, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização do Legislativo e sem indicações dos recursos correspondentes. mas vem a lei orçamentária de 2015 no seu artigo 4º, abre uma exceção, mas esta exceção está aberta com uma condicionante. Existe uma condicionante para que a lei possa autorizar os créditos que foram assinados pela Presidente da República e aí não há de se negar nem a autoria, muito menos a materialidade, porque os decretos falam por si só e faço a leitura do dispositivo. Artigo 4º da Lei 13.115 de 2015 fica autorizada, ou seja, a excepção, a excepcionalidade do artigo 167 da Constituição, fica autorizada a abertura de créditos suplementares restritos aos valores constantes desta lei, excluídas as alterações decorrentes dos créditos adicionais, vírgula, desde que, grifo, desde que, repito, desde que, enfatizo, as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta do resultado primário estabelecido para o exercício 2015. Portanto, só há uma hipótese para a suplementação orçamentária ser feita sem autorização do Poder Legislativo, o cumprimento da meta fiscal. E nós sabemos que a meta fiscal não foi observada. E, portanto, o crime é cabal, é irrefutável, ele é inegável, até porque o Parlamento Moderno, senhora Presidente, e eu encerro, foi criado para controlar o soberano. O Parlamento Moderno foi criado para controlar o soberano, para dar meios ao gasto público, para criar uma legislação que controlasse o gasto público. E no momento em que o soberano, a Presidenta da República, desrespeita o Congresso Nacional, porque ela poderia ter feito tudo o que aqui foi sendo argumentado, não fizemos uma política anticíclica. Eu vou concluir. Eu concluo, por gentileza. Fizemos uma política anticíclica, o mundo inteiro faz política anticíclica. Até aí, tudo bem, desde que com a autorização do Poder Legislativo. Desde que com a autorização do Poder Legislativo. é preciso entender definitivamente que o crime está caracterizado na ausência da autorização legislativa para os decretos, porque a exceção não foi observada. Está aí o crime, o resto é detalhe. Sim, eu queria solicitar, Vossa Excelência. Eu concluo, Sra. Presidente. Ainda falo no interregno dessa presidência. Eu concluo. Porque os outros oradores querem falar. O curioso é o seguinte, é porque eu sei que os outros oradores querem falar. Dois minutos passou o tempo de Vossa Excelência. Mas a senadora Vanessa falou por doze minutos. Eu não estava aqui. Eu estou concluindo. Me dê trinta segundos. Me dê trinta segundos. Me dê trinta segundos que eu concluo. Então, o que está aqui caracterizado é que o crime foi cometido pela ausência da autorização legislativa. É isso. O governo poderia ter feito a política anticíclica que desejasse desde que o Congresso Nacional houvesse autorizado. E não houve autorizado. A autorização está aí caracterizada de forma cabal e irrefutável o crime de responsabilidade. É uma fraude fiscal que levou o Brasil à recessão, ao desemprego e à morte de milhões de brasileiros.